É bons papos, bons papos. Acunha, menina! Eita, tô aqui com o meu amigo Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo beleza, tudo certo. Rapaz, trouxe uma ideia pro Júnior aqui, sensacional. O Júnior tava vendendo doce aqui na rua de Campo Grande, em Cariacica. Os doces bonitos, doce de leite, doce de que mais, Júnior? Doce de cocada cremosa com gelé de morango, coisa boa, coisa rica. É, isso aí. E o Júnior vende o doce dele por mais ou menos R$ 12,00 na promoção, né? R$ 12,00 na promoção, é. Mas o preço mesmo é quanto? É R$ 15,00. Só que a gente pegou e criou uma promoção diferente pro Júnior aqui, ó. Um doce, R$ 15,00. Um doce, por favor, R$ 12,00. Boa tarde, um doce, por favor, R$ 10,00. Você nunca vendeu por R$ 10,00? Não. Vai vender hoje, porque se a pessoa chegar e disser boa tarde, um doce, por favor, você vai vender por R$ 10,00. R$ 10,00. Então a gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. E faz o cabo abaixar o preço. Faz, com certeza. Olha só, é pra combater a crise. Exatamente. Vamos ver aqui se Júnior vai conseguir vender o doce dele com boa tarde, um doce, por favor, por R$ 10,00. Vamos lá, Júnior, é com você. Bora, vambora. Vamos lá, pessoal. Aê, pessoal, a promoção do doce do Júnior aqui, ó. Leia ali aquele cartaz, por favor. Aham, tô vendo. O que é que tá dizendo lá? Ah, nada. Não, e aí, o que é que a senhora entendeu aqui? Ah, doce, doce. Tá, um doce. R$ 15,00. E o de embaixo? Doze. Não, um doce, por favor. R$ 12,00. Aí embaixo. Boa tarde, um doce, por favor. Aham, R$ 10,00. A senhora já viu uma promoção dessa? Não. Hein? Não. Vira pra cá, a senhora é tão bonita, tá de costas pra câmera. Quem já viu? A mulher bonita tem que ficar assim, né, Júnior? É, a senhora vai ficar de costas, dando as costas. É forte ter educação. A senhora dá as costas pra quem a senhora ama? Não. Então pronto, então olha pra cá que todo mundo que tá assistindo a senhora é uma senhora. Porque a gente conhece há tanto tempo. Então olha pra cá, a senhora se arrumou toda, fez chapinha no cabelo. Quem disse isso? E fica se escondendo. Eu tô indo trabalhar e vindo trabalhar. E tá toda essa chapinha dura quanto tempo? Eu tô sentindo uma treta. Por que você quer saber disso? Se a senhora chegar no cabeleireiro da senhora e disser uma chapinha, por favor, ele faz mais barato? Não. Boa tarde, uma chapinha, por favor. R$ 40,00. Lê aquela placa ali, por favor. Um doce, R$ 15,00. Tá. Um doce, por favor, R$ 12,00. Sim. Boa tarde, um doce, por favor, R$ 10,00. Você já viu uma promoção igual a essa? Nunca. Hein? Nunca. É o cara que tá fazendo aqui, velho. Olha só, o negócio é R$ 15,00, mas se você disser boa tarde, um doce, por favor, ele faz R$ 10,00. Olha, não existe um desconto desse. Você já viu? Nunca vi. Não era, devia ser assim, né? Poderia. Todo mundo chegava educado, né? E ó, boa tarde, um doce, por favor. Boa tarde, uma camisa, por favor. Boa tarde, uma cueca, por favor. Poderia, poderia. E aí tudo podia ser mais barato. Poderia ser mais barato. Tem um desconto desse aí. Impressionante isso aí. Gostou? Gostei. Então compra o doce lá. Toma, leva, deve, deve real. Pode levar. Deu os R$ 10,00 aí. Doce de leite. Tem um outro aí, o que, Júnior? Os sabores aqui, ó. Vai escolher, vai escolher lá. Vai escolher lá. Vai escolher da cremosa. A promoção da gentileza. A promoção da gentileza aqui, ó. Eita, rapaz. Isso aqui, ó. É doce de cocada cremosa com geléia de abacaxi. Vixe Maria. Vocês veem muita promoção por aí, não vê? Sim. Eu queria que vocês lessem aquela placa ali da banquinha do Júnior que ele tá vendendo doce. Leia ali, por favor. Esse doce, que custa R$ 15,00, se você chegar e disser boa tarde, um doce por favor, você leva para o R$ 10,00. Ele nunca vendeu por esse preço. Mas é uma promoção que não existe. É pra gente mostrar pras pessoas que as pessoas têm que ser mais educadas, né? É, sim. Se as pessoas for mais educadas, elas conseguem tudo com menos valor. Sim. Paga menos. Será que já pensou nisso? Não é? É, faz sentido. Não é um negócio legal? Olha só, eu até vou levar isso aqui, ó. Mentira. Um doce de cocada cremosa com geléia de abacaxi. Tem um negócio mais gostoso do que isso? Não. R$ 10,00, um vidro desse. Cadê? Mostra o outro, mostra o outro. Doce de leite com geléia de ameixa. Tem outros sabores. Vamos ali conferir. Vai lá, vai lá conferir, vai lá conferir. Ó. É assim, cara. A promoção é assim. Júnior, vendeu mais um, Júnior. Vamos vibrar, vamos vibrar, Júnior. Isso aqui é promoção, rapaz. Aê, meu filho. Olha aí, ó. É fácil você ficar reclamando aí da crise. É só você criar que você faz diferente e vende, não é não, meu irmão? Com certeza. Então para de reclamar. Faz como eu e o Júnior aqui, rapaz. É o gosto do varão. Depois eu quero a minha comissão aí da consultoria. Com certeza te dou a comissão. É brincadeira, meu amigo. Aqui é vendedor pra se lascar. Obrigado aí, viu, meu irmão? Obrigado. Obrigado aí, ó. Vender com humor atrai o consumidor, rapaz. Eu não é, Bruno. É verdade. Verdade. Júnior, Bruno não, é Júnior. É Júnior, é Júnior. Valeu, é isso aí. É bom de papo, bom de papo.